Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Tudo bem, mamãe? Tudo bem, papai? Tá tudo bem? Espero que sim! Sou a professora Edja, do Ceicira da Sinandinha, da turma do MG2. Antes de começar, vamos falar de nos prevenir. Lavar sempre as mãos com água e sabão. E também usar o álcool gel. Quando eu tô saindo pra rua, vamos sempre usar a máscara. Tudo bem? Vamos lá cantar uma musiquinha pra começar o dia? Vamos lá! Assim, juntas as duas mãos, vamos fazer a musiquinha que é assim. Pom, 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 quem será? Dona Mariquinha, pode entrar. Olê, olê, olê. Olê, olê o lá. Olê, olê, olê. Olê, olê o lá. Agora, vamos falar com a voz grossa. Pom, 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 quem será? Dona Mariquinha, pode entrar. Olê, olê, olê. Olê, olê o lá. Olê, olê, olê. Olê, olê o lá. Agora a voz bem baixinha Pum, 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 quem será? Dona Mariquinha, onde entrar? Olê, 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 olê Legal, né? Agora vamos começar a história A boca do sapo Morava numa lagoa, o sapo Quando de repente apareceu a borboleta Que disse para o sapo Sapo, que boca grande você tem? E o sapo respondeu Eu não tenho uma boca grande, minha boca é pequenininha E a borboleta disse Pequenininha? Pequenininha tem a minhoca Apareceu a minhoca E disse para o sapo Sapo, que boca grande você tem? E o sapo respondeu Eu não tenho uma boca grande, minha boca é pequenininha E a minhoca disse Pequenininha? Pequenininha tem a abelha Apareceu a abelha E a abelha disse Sapo, que boca grande você tem? E o sapo respondeu Boca grande? Minha boca é pequenininha E a abelha disse Pequenininha tem a mosca Que apareceu com um bolo enorme E disse Quem conseguir apagar todas as velhinhas do bolo Vai poder comer ele todinho E o sapo, muito do esperto Disse Eu vou comer todo esse bolo Vou assoprar todas as velhinhas Porque eu tenho uma boca grande E assoprou E apagou todas as velhinhas E comeu todo o bolo Será que o sapo come mosca? Será que gosta de rosca? Será que come abelha? Será que tem sobrancelha? Será que usa pijama? Será que faz xixi na cama? Será que come borboleta, minhoca e outros bichos? E faz careta Muito bem Gostaram da história? Espero que sim Um beijo Tchau